Na tarde de ontem aconteceu mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores Mas essa sessão foi um pouco diferente Devido ao último projeto de lei que foi aprovado em novembro Que determinou a escola sem partido Algumas pessoas ficaram contra o projeto e pedem a retirada da lei Os vereadores que votaram neste projeto foram Vereador José Carapô, Cátia Carvalho, Gil Denício Santos, Marcos Antônio E Mauro Bento Filho Vamos entender melhor o caso Esses vereadores votaram o projeto de lei que contém os seguintes princípios Liberdade de aprender e de ensinar Liberdade de consciência e crença dos estudantes Pluralismo de ideias Neutralidade política, ideológica e religiosa E também o direito dos pais na educação religiosa e moral dos seus filhos Ou seja, o professor não poderá favorecer ou prejudicar um determinado assunto Devido aos interesses pessoais do mesmo O professor não poderá fazer propaganda política, nem moral ou religiosa A lei pede que esse professor ensine de forma justa Respeitando os direitos e as crenças dos pais De acordo com suas próprias convicções O vereador José Carapô fala desse projeto de lei que já foi apresentado e aprovado E explica melhor o que muitos estão sem entender Mostrando os dois lados da moeda Ele já foi inclusive sancionado Já é uma lei que é lógico que você tem um prazo ali Para começar realmente a ser aplicada nas escolas São 60 dias, salvo engano Mas ele já foi sancionado O que eu estou vendo aqui é que há uma grande desinformação E por parte de algumas pessoas Eu não vou dizer todas as pessoas Alguns estão sendo vítimas dessa desinformação Mas eu tenho certeza que alguns estão divulgando essa desinformação Inclusive por má fé Agora eu só gostaria de descobrir quem é Por quê? Qual é a alegação dos professores? Qual é a alegação do Sintego? Que esse projeto proíbe política na sala de aula De forma alguma, esse projeto é justamente o oposto Ao que eles estão criticando Ao que eles estão contestando Eles dizem que é um projeto da mordaça Como que um projeto pode significar mordaça Se ele diz que o professor tem que levar para dentro da sala de aula As diversas linhas de pensamento E não somente uma linha de pensamento Você tem que apresentar todos os lados da moeda E não somente um lado da moeda Então ele é justamente o oposto à mordaça E sobre a questão da sexualidade Eu acho que ninguém tem dúvidas Até através do meu trabalho E das diversas entrevistas que eu já dei Que eu sou contra a ideologia de gênero Eu sou contra qualquer tipo de assunto ligado à sexualidade Seja hétero ou seja homo Para crianças O projeto, ele atinge o ensino público municipal E o município tem responsabilidade com as crianças até a quinta série Alguns alegaram também que isso vai prejudicar a faculdade Isso não tem nada a ver com faculdade, gente Isso tem a ver com o ensino público municipal Até a quinta série A ideologia de gênero está coibida Assim como a grande maioria da sociedade defende Que não seja levado a assuntos referentes à sexualidade Para os seus filhos, para os seus netos Para os seus sobrinhos E é isso que o projeto coloca Até a quinta série Ou seja, no ensino de responsabilidade do município Está proibida a ideologia de gênero E eu posso dizer uma coisa Eu tenho certeza que grande parte desses manifestantes Eles estão seguindo uma ideia enganosa Uma ideia mentirosa, inclusive Que foram passadas para eles A partir do momento que eles se tocarem Que caia a ficha o que realmente representa o projeto Eu tenho certeza que muitos vão mudar de ideia E eu posso dizer uma coisa para toda a população que está me ouvindo Eu tenho plena convicção da constitucionalidade desse projeto Ele é amplamente, perfeitamente legal Eu tenho plena convicção que a grande maioria da sociedade Defende esse projeto E vocês podem ter certeza Eu não volto atrás Eu não dou um passo atrás Referente a essa lei que foi sancionada E a população tanto quer Vereador, vale chamar a atenção Foi questionado aqui que esse projeto foi aprovado na surdina Mas ele foi levado em plenário Em uma sessão como outra qualquer E teve aprovação de pelo menos nove dos dez vereadores Na verdade, do que estavam presentes foi unanimidade Um vereador tinha faltado a essa sessão Mas os que estavam aqui, todos aprovaram esse projeto Foi uma sessão comum como qualquer outra Aqui existe todo um processo legal O projeto é protocolado Ele fica disponível aí no site da Câmara Para quem quiser olhar Essa informação é pública E esse projeto, ele não traz inovação Ele traz simplesmente o que a Constituição Federal Já coloca como obrigação do professor Então não é inovação Ele é simplesmente um lembrete Dos direitos dos pais e dos alunos E vamos lembrar aqui que isso é uma garantia fundamental da criança A ter acesso a uma educação livre de partidarismo e livre de ideologia Uma educação neutra onde todos os lados da moeda Onde os diversos pensadores, as diversas linhas de pensamento Sejam apresentadas a elas E não somente uma Isso é um direito fundamental da criança Aqui nós estamos falando de direitos humanos A vereadora Cátia Carvalho também votou a favor do projeto de lei E fala das diferenças de ideias Olha, eu avalio que toda discussão ela é válida Ela é salutar E nós estamos aqui para legislar por uma sociedade Então eu trabalhando por essa sociedade Eu acredito sim nesse poder do diálogo Nessa amplitude que nós vamos dar Nós erramos, eu assumo o nosso erro diante sim da comunidade Que nós deveríamos ter sim proposto uma audiência pública antes Mas nós, o que é que nós teremos aqui? Garantir gente Garantir as nossas crianças Eu não estou aqui Eu abomino essa questão da mordaça Porque nós estamos falando aqui de ensino fundamental Que é da responsabilidade do município Então eu quero, como mãe, como avó Eu quero assustar, convidar a nossa sociedade Para que ela conheça Às vezes nós teremos ali algumas divergências Eu não sou contra a gente alterar alguma coisa Que a gente faça ficar de acordo com o que é o melhor O que é importante é que seja o melhor para a nossa população O melhor para as nossas crianças, gente Nós estamos aqui, eu não estou aqui Eu, particularmente, eu não gosto nem de partido político E essa aí não tem nada a ver com partido Mas eu falo assim Eu gostaria que a gente pudesse ser candidata pelo povo Para o povo E é isso que eu defendo É trabalhar pelo povo Então que a gente possa aqui Não trabalhar por uma classe, por uma instituição, por uma entidade Nós estamos aqui por todos E o amplo debate, o diálogo, ele vem sim E nós queremos sim Nós não queremos aqui travar qualquer tipo de diálogo Qualquer conversação que possa haver Isso é muito importante Para você que está nos ouvindo Para você que está nos vendo Que você procure conhecer Conheça o que é E nós, nós não somos donos de nada Não somos donos da verdade Nós estamos aqui Se a comunidade em si Se a nossa sociedade A população jotaiense Achar que não é um projeto bom Nós estamos aqui por vocês, gente Então é isso que eu peço Que vocês possam tomar conhecimento Que a gente possa dialogar Eu, olha, eu jamais queria amordaçar um professor Eu só estou defendendo aqui Aquela criança que não tem nada Não tem um pensamento formado Que seja o direito dos pais Que está na Constituição De educar os seus filhos De fazer o que é melhor para os seus filhos De garantir esse direito aos pais Nós teremos sim alguns problemas Algumas crianças necessitam muito mais E tem os problemas familiares Nós conhecemos que hoje A atualidade nossa da família mudou muito Mas que a gente possa trazer isso Para que a gente possa formular Leis ou lei como está em jogo Em jogo em questão Para juntos a gente achar a melhor Saída Melhor O que é melhor para as nossas crianças Eu volto a falar Eu sou mãe Sou avó E estou aqui pela sociedade jotaiense Que confiou E eu quero corresponder a essa confiança Saibam disso Os vereadores que aprovaram o projeto de lei Justificaram em pauta Dizendo o seguinte Diante dessa realidade Entendemos que é necessário E urgente Adotar medidas eficazes Para prevenir a prática Da doutrinação política E ideológica Nas escolas E a usurpação Do direito dos pais A que seus filhos recebam A educação moral Que esteja de acordo Com suas próprias convicções Foi muita repercussão Alguns manifestantes Ficaram de fora do plenário Indignados A professora Soraya Rodrigues Revela o que eles manifestam Olha, é bom salientar Logo de início Que é a primeira vez Na história de Jatai Na história da Câmara Municipal De Jatai Que a polícia se posiciona Na frente do poder público Na praça Para conter a população Nós estamos aqui Para demonstrar A nossa insatisfação Contra essa lei Sancionada pelo prefeito Vinícius Aprovada aqui na Câmara Por unanimidade Uma lei inconstitucional O Supremo Tribunal Federal Inclusive Já engavetou Já arquivou esse projeto Porque ele não representa A democracia Ele é um projeto autoritário Que prejudica os professores Que impede os alunos De perguntar De se manifestar De também ter livre expressão Dentro da escola Esse projeto Ele é contra A liberdade individual Do professor e dos alunos E ele vai contra a LDB Que regulamenta o ensino No Brasil E é uma lei federal Que está acima Desta lei municipal Colocada hoje Então nós precisamos Que os vereadores Reconheçam A sua autoritaridade A sua imprecisão Em votar um projeto desse E volte atrás E reconheça Que precisa ser Arquivado Essa lei Precisa ser revogada Essa lei É isso que nós queremos Aqui hoje Professora O que vocês mais temem Com relação A aplicação dessa lei Dentro das escolas Dentro das universidades Olha Nós trabalhamos Com currículo O currículo É determinado Pelo MEC E pela LDB O currículo É o conteúdo Trabalhado na escola Esse currículo Ele deve ser Apresentado Para os alunos De forma reflexiva De forma crítica E o professor Está ali preparado Ele estudou Ele se formou Para fazer esse trabalho É a profissão dele Então não podemos Admitir que um projeto Uma lei Coiba esse professor De falar De dialogar De se expressar Com seus alunos Com a sua comunidade escolar Isso é antidemocrático Então nós não podemos Admitir uma proposta Dessa Dentro da escola Onde nós procuramos Construir exatamente Uma sociedade democrática E participativa A presidente Do Sintego Goiás Fala que Esse projeto De lei É uma afronta Para os profissionais Da educação Nós na verdade Terminamos uma CONAP Que é uma conferência Nacional de educação Que realizamos Uma intermunicipal Aqui em Jatai Onde aprovamos Um manifesto Contrário A lei 3.955 De autoria Do vereador José Carapô Nós mostramos Que nós somos Contrários Porque é uma afronta Aos princípios Constitucionais É uma afronta A lei Diretriz e base Da educação E nós Como profissionais Da educação Não podemos Deixar Que aqueles Que compreendem Ou não compreendem Nada da educação Venham a se imiscuir No espaço Que são dos profissionais Da educação Inclusive Induzindo as pessoas Ao erro De achar Que eles estão Defendendo a democracia Porque não é Isso é a lei Da mordaça É impedir Que os professores Possam fazer O seu trabalho Ensinar a história Ter posições pedagógicas Ouvir o contraditório O senso crítico Que é o que mais Se propaga Na constituição Todo mundo diz Que o estudante Tem que ter Uma visão crítica Do mundo Ter uma posição Crítica Diante dos fatos Do conhecimento E aí O que acontece Aqui em Jatai Tudo o contrário Porque não é ser Uma lei Contra Partido na escola Porque já não tem Partidos políticos Na escola Existem posições Distintas Que acaba Cada um Tendo o direito De se manifestar Agora A questão ideológica O contraditório As visões diferentes Do próprio conhecimento Da história Do saber Requer do profissional Da educação Um amplo estudo E não pode ser Porque uma pessoa Que tem uma visão estreita Limitada Arbitrária Possa inclusive Legislar Para calar Por isso Nós estamos Dizendo Que não é Uma lei Que dá Escola Sem partido É a lei Da mordaça Querem amordaçar Os professores Inclusive Para impedir Que eles possam Fazer o seu trabalho Para impedir Que eles possam Suscitar o debate As diversas opiniões E é isso Que nós não podemos Aceitar Porque seria Impedir De fazermos O trabalho Pelo qual Nós tivemos Formação Pelo qual Estamos preparados Todos os dias Não queremos É que seja Escola De partido Único Porque essa lei Indo à frente É a lei Do partido Único Ou seja Daquele que domina O poder E nós não podemos Permitir hoje Em tempos de modernidade De pleno século XXI Nós estamos aprovando Uma lei Que nada mais é Do que a volta Do obscurantismo Da idade média Isso é um retrocesso Que as gerações futuras É que ficarão Num grande prejuízo A tarefa do professor É ensinar Diferentes ideologias Diferentes conhecimentos E opiniões Seja do ponto de vista Da religião Seja do ponto de vista Do conhecimento Da ideologia E até mesmo A sua orientação sexual Quem define isso É a família Não é a escola Só que a escola Não pode ser cerceada Do seu direito De discutir Do seu direito De debater De ensinar De produzir conhecimento E é isso Que nós não podemos aceitar E foi isso Que nós viemos aqui Trazer o manifesto E pedir a todos Dessa casa Que apresente Um projeto Para revogar A lei 3.955 Que vai envergonhar Jatay Que vai envergonhar Os profissionais Da educação E que vai massacrar A visão de mundo Dos estudantes de Jatay Bom, os alunos O que vocês temem Com a relação A aplicação dessa lei Dentro das escolas Para a formação Desses alunos Nós estaremos cerceando O direito legítimo De liberdade De opinião Vai ser um denuncismo Que vai só prejudicar A educação É a volta da ditadura Em tempos modernos Isso é um absurdo Nós não podemos deixar Que os alunos Saia da escola Com a visão deturpada Da realidade Porque não foi Ele foi impedido De ver diferentes leituras De mundo Ele foi impedido De ter uma concepção De diversas formas De se ver E é isso Que está sendo impedido Não é de querer impedir De um partido Estar dentro da escola Até porque não tem partido Nenhum formalmente Não existe As pessoas sim Dentro da democracia Tem a liberdade De opinar De decidir De filiar um partido político Mas dentro da escola O que os profissionais Da educação fazem É ensinar E ensinar Significa não apenas De um lado Não apenas Uma visão Não apenas Uma vertente Mas ter a oportunidade Do contraditório Da crítica Da diversidade E é isso que querem cercear É isso que querem amaldiçar Os professores já estão aí E nós não podemos admitir Foi vinculado Até a fala do vereador Zé Prato Carapur Que quem defende Esse projeto É só petista Você concorda Com essa afirmação? Não Na verdade Quem defende Essa proposta São todos aqueles E aquelas Que são democráticos De verdade Aquelas pessoas Que querem calar Quem pensa diferente É o próprio vereador O fato de ser Este ou aquela pessoa De ter ou não Uma opinião política É ele que vai cercear É isso que ele quer Não pode impedir a pessoa Porque tem uma opinião Diferente a ele De querer sair rotulando De querer sair difamando E é isso que essa lei propõe É a visão dominante dele É que tem que prevalecer Não pode respeitar O contraditório Não pode respeitar Quem pensa diferente Na sociedade A própria composição Da Câmara Ela é diversa E aí Aqui não foi registrada Essa diversidade E é por isso Que nós precisamos Retomar a questão democrática Porque onde vai ter democracia? A democracia De um lado só A democracia Do que pensa sozinho O só o que ele pensa É dominante É reinante É o certo Nós entendemos que não E é por isso Que nós não concordamos com ele Quando você entrega Com o país Para a gente ler Porque passou Pelo trâmite legal A gente vê em questões Por exemplo Da Assembleia Legislativa Do Governo do Estado Por exemplo Quando mexe no salário Da categoria O Sintego Se posiciona E o Sintego Vem se posicionar Só depois da aprovação E da sanção pelo prefeito? Como toda a população Ninguém soube Isso aqui foi aprovado Na calada Ninguém foi envolvido Por quê? Porque ele já tinha medo Do contraditório Por que que antes De votar a lei Não quis ouvir o segmento? Já que era algo Uma matéria De interesse Do segmento Por que que não quis ouvir? Porque tinha medo E é porque tem medo Que ele atinge Ameaça Xinga as pessoas Não é assim que a gente ganha É com fundamento E infelizmente O vereador não tem fundamento nenhum Só sabe agredir Só sabe xingar E isso vai enfeiando A própria Câmara de Vereadores Que eu inclusive Já fui aqui vereadora Dois mandatos E nunca tive problema Inclusive com o contraditório Agora o vereador em questão Não Ele fez na calada Inclusive não compartilhou Com o segmento Que precisava ter sido ouvido E aprovou A Bel Prazer Está errado A Câmara que se quer De fato Democrática Que ouça o povo Que se diz representar o povo Tem que ouvir o povo Aí não ouve o povo E agora está querendo Ir de novo Agora que a população Tomou conhecimento Impedir as pessoas De se posicionar Isso não vai acontecer E nós vamos ter o cuidado De mostrar isso Para a população Bia, só para a gente finalizar A gente ouve muito Falar que esse projeto Não é igual aquele do Senado Que tramitava Que tinha essa discussão Você concorda com isso? Não, é a mesma coisa Só acrescentou A questão de gênero Que inclusive misturou Alhos com bugalhos Uma coisa horrível Mostra o total desconhecimento Dos vereadores Que assinam a matéria O Sintego vai entrar Contra essa manifestação? Nós faremos de tudo Para impedir que isso vá avante Nós vamos manifestar Acreditamos que inclusive A Câmara vai sim Se posicionar Para rever Para revogar Essa matéria E se não revogar Nós vamos entrar Com uma ação de inconstitucionalidade Já que a matéria é inconstitucional A sessão lotou o auditório O presidente da Câmara Dilson Carvalho Relata sobre toda a manifestação E faz uma análise Sobre o tema Tão repercutido É realmente Esta casa de leis É uma casa democrática Entendendo que Os presidentes Os presidentes do Sintego Que já está aí A professora Milta A professora Rosa E toda a classe Todos os servidores Da educação Esteve presente A ex-vereadora E presidente do Sintego A ex-vereadora Maria Eusébia Que é presidente do Sintego Está contrariadíssimo Com o projeto de lei Que foi aprovado Em novembro Você disse Os nove vereadores Gostaria de fazer Uma correção Foi os cinco vereadores Que aprovaram Este projeto Então Os vereadores Marco Antônio Zé Carapô Cátia Carvalho O vereador Mauro Filho E o Gil Denício Este projeto de lei Transformou Na lei 3955 Se me falha a memória Onde Determinou A escola sem partido Então A categoria Ficou bastante revoltada Com esta lei Mas que também Hoje Neste manifesto Deles Nós Apesar que nós Não tínhamos programado Esta vinda deles aqui Nós quebramos O protocolo Da sessão Da primeira sessão Ordinária Da segunda quinzena Deste mês de novembro E abrimos Um espaço democrático Para ouvir a categoria Entendendo eles Super revoltado Com este projeto De lei Mas que tantos Os vereadores Que votaram Nesta lei Estão aí Dando A mão A palmatória E a possibilidade De revogar Esta lei Nós entendemos Que os vereadores Foi esse que eu citei Foi muitos humildes Entendendo aí Que deveria Antes de aprovar Esta lei Fazer uma audiência Pública Para que a sociedade Se manifestasse Referente a este projeto E isso não foi feito Então A gente Isso aí Com longos anos De experiência Que eu tenho na casa E a gente Muitas das vezes Ainda passa Despercebido Isso aí É um projeto de lei Que a gente pensava Que as vezes Não ia ter tanta polêmica Mas foi um projeto De lei aprovado E hoje a gente percebe Que toda a categoria Do Sintego Tanto regional Quanto estadual Está totalmente contrário A aprovação Deste projeto Que transformou Em lei 3955 Mas que Nós vamos ainda Fazer mais algum debate Ouvindo a sociedade Ouvindo os segmentos Da comunidade Em audiências públicas Aqui no plenário Para que nós possamos Muitas das vezes Até revogar Esta lei Para que ela Não seja Mais valida Aqui no município De Jataí Esse projeto Foi apresentado Pelos vereadores Foi Não foi em Surdina Foi em sessão aberta Sessão aí Que é convidado Pela toda a imprensa De Jataí A comparecer No plenário Para que possa ir Ver o que o vereador Está votando Ver quais são as leis Que o vereador Está votando Então eu vejo Que não teve Não existiu Surdina Não votou na calada Da noite De forma alguma Nós trabalhamos Aqui com a super Transparência Para a população De Jataí Entendo eu Que isso aí É uma conversa Que não tem fundamento Nós também Transmitimos A nossa sessão Pelo site Da Câmara Municipal Pelo Youtube Pela internet Pela internet Pelas redes sociais Transmitindo a sessão Ao vivo Todas as sessões Ordinárias Extraordinárias Sessões solenes Sessões de toda modalidade É transmitido Em todos os meios De comunicação Para a sociedade Está a par do que A Câmara Municipal Está votando Por isso Não vejo Que houve Votação Estão insurdindo Em votação Sem a sociedade Ficar sabendo O que está sendo Pelo menos Espaço Para uma participação Popular Com relação a esse tema Presidente Nós vamos abrir Vamos abrir espaço Vamos aí Conversar com os vereadores Fazer uma audiência Pública Para ouvir aí Os segmentos Da sociedade Ouvir também Mais de perto A categoria Dos professores Alunos Principalmente Do Sintego Para que nós possamos Num bom senso Reverter essa situação Os vereadores Entenderam Muitas das vezes A lei Que foi votada Que virou lei O requerimento O projeto de lei Virou lei Então Há possibilidade De reverter a situação Com diálogo Com entendimento Com as audiências públicas Debates Há possibilidades Mas que Nós esperamos Que a categoria Tenha paciência Não seja igual Foi hoje Nós tivemos Que encerrar a sessão Por falta de ordem No plenário Então vejo Que os educadores Tem que dar O seu exemplo Nós estamos aqui Representando Essa sociedade Mas também Exigimos respeito Exigimos que o plenário Tenha ordem Para que nós possamos Dar seguimento Nos trabalhos Uma vez que nós Abrimos a sessão Quebramos o protocolo Para que eles Pudessem manifestar O seu posicionamento O qual eu fiz Nessa tarde de hoje Vereador Com a quebra Desse projeto A Câmara Vai ter o respaldo Da prefeitura Eu acredito Que sim A Câmara É soberana Nesse aspecto Eu acredito Que nós Podemos Fazer isso E ter diálogo Também com o executivo Legislativo Para que nós Possamos Reverter Essa situação Entendendo Que a categoria Foi contra Esta lei 3955 Que foi sancionada Pelo prefeito Vinícius E eu acredito Que os parlamentos Tanto executivo Quanto legislativo Não tem divergência Eu acredito Que nós temos Que trabalhar O que for de melhor Para a sociedade Nós temos que aprovar Nós temos que entender Nós temos que ouvir O povo Nós temos que Ouvir essa sociedade Com mais cautela Isso é bom É um exemplo Que nós tivemos Nessa tarde de hoje Para que os próximos projetos Seja revisto Seja ouvido A sociedade Seja ouvido O segmento O qual está sendo É votado Igual foi o segmento Da educação Então isso aí É bom que a gente Fica alerta Para que não possa Acontecer novamente Eu acredito Que há um bom senso Entre executivo E legislativo